oi galera dentro da uma cureta pessoal quanto de mel, eu encostei bem perto de um celular para o ver oi pessoal dentro da uma cureta viu quanto de mel ó devagarzinho oi pessoal chama na bota está aqui meu primo aqui lixando oi é isso ai galera chama na bota menino está completinho de mel aqui viu graças a Deus pessoal ele está querendo virar aqui eu vou tirar os pedaços do mel aqui para vocês verem e eu estou por cá pessoal olha isso nem presta daqui a pouco eu vou molhar um pedacinho para vocês verem comendo melzinho oi zé comer está socorrendo as abelhas aqui ele está tirando aqui elas estão sufocadas é eu vou tirar ela aqui pessoal só para ajeitar ela aqui como é o nome desse lugar aqui caturi tem zé comer aqui é oi d'água aqui meu primo lixando hoje nós vim tirar uma abelha aqui no oi d'água pessoal pega isso oi nós estamos aqui no oi d'água hoje menino oi 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 pessoal coisa bonita aqui ó coisa linda de verdade estamos aqui hoje no oi d'água pessoal chama menino na bota chama na bota oi 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 ó pessoal oi olha pessoal coisa bonita coisa linda pessoal chama menino na bota e toma ancuretinha viu pessoal porque eu achei uma ancuretinha aqui embaixo na beira do riacho aqui no na beira do riacho de zé maria trouxe para cá olha meio da hora pessoal meio da hora viu Olha aí, pessoal. Chama, menino. Pronto, beleza. Tranquilo. Olha aí, pessoal. Aqui não é na criação, não. Aqui é dentro dos matos. Aqui, ó. Aqui noio d'água, pessoal. Pra você ver. Aqui noio d'água. Beleza. Olha aí, pessoal. O príncipe está ali. Beleza. Valeu. Estamos aqui dentro dos matos, menino. Pronto, querido. Valeu, Xandão. Valeu. Valeu. Valeu.